Olá, inscreva-se no canal Verdades da África. Você já se perguntou por que todo youtuber moçambicano fala do Brasil? É incrível como só existem pessoas que falam do Brasil no youtube moçambicano. Muitos deles só aproveitaram a onda e o pior que se faz são os vídeos de react, que simplesmente se clicam no botão e se reagem a qualquer coisa. Nada contra os vídeos de react, até gosto muito desse tipo de vídeos. Mas que sejam vídeos bem feitos e não vídeos feitos apenas por serem feitos. No vídeo de hoje vamos tentar perceber por que os moçambicanos têm essa paixão. Por que eles insistem tanto em se expor e conhecer a cultura brasileira. Será que eles não têm cultura? Vamos perceber no vídeo de hoje. Mas antes, subscreva-se ao canal Verdades da África. Compartilhe esse vídeo, por favor, pelo menos com dois amigos para o canal poder crescer. Muito obrigado. Queria mandar um salve para todos os haters. Deixem comentários. Estou a brincar. Esse é o canal Verdades da África. Não é novidade para ninguém que Brasília e Moçambique têm coisas em comum, como é o fato de terem sido colônias portuguesas. Ou seja, terem sido dominados pelo povo português ou pelo império português da época. Nesse se diz império, mas assim eu diria. Agora vamos conhecer cinco motivos pelos quais os youtubers moçambicanos só falam do Brasil. Mas antes, queria pedir a tua subscrição. 1. Língua em comum É sabido por todos que tanto o Brasil como o Moçambique têm como língua oficial o português. O Brasil tem duas línguas oficiais, para quem não sabe. A língua de sinais e a língua portuguesa. Aqui em Moçambique nós temos apenas uma língua oficial, que é a língua portuguesa. E também temos várias outras línguas locais nesse caso. O português tem aproximado muito essas nações. É graças ao português que eu posso me comunicar com vocês desse lado e vocês podem me entender. Então o português é um dos grandes motivos que faz com que os youtubers moçambicanos falem do Brasil e não de outro país. Esse acesso que nós temos a informações vindas do Brasil é graças à língua em comum. Então podemos colocar a língua portuguesa como um dos motivos que faz com que os youtubers moçambicanos falem do Brasil. Até pode parecer um aspecto muito óbvio, mas na verdade é importante. A língua portuguesa é tão importante que eu, por exemplo, sou estudante do nível superior aqui em Moçambique. É graças à língua que nós temos em comum que eu posso ter acesso a materiais do Brasil. Muita coisa que vem do Brasil tem me ajudado a fazer o meu curso e muita informação que existe aí desse lado tem ajudado muitas pessoas aqui a fazerem várias coisas. É daí que nós cá falamos muito bem do Brasil. Há poucos casos de pessoas que falam mal, mas nunca ouviu esse caso. Mas vamos a seguir ao próximo motivo. 2. Televisões brasileiras em Moçambique. Mano, eu acho que esse é um dos motivos mais fortes que há para que os youtubers moçambicanos só falem do Brasil. Vocês têm que ter noção que nós somos expostos às televisões brasileiras desde que somos crianças. A maioria dos conteúdos que são acompanhados em Moçambique vem do Brasil. TVs como Record, Globo, SBT e outras emissoras brasileiras têm grande força aqui em Moçambique. São tão grandes que até superam a audiência de TVs locais. Vocês, só para vocês terem noção, a TV Record é uma das emissoras mais vistas em Moçambique e com a maior qualidade. É incrível como nós só assistimos conteúdo que vem do Brasil. Tanto desde o Domingo Espetacular até novelas da Globo, mano. É tanta coisa que nós assistimos do Brasil. Muitos moçambicanos são expostos àquele Brasil violento. Enquanto a outra parte é exposta às novelas que mostram o Brasil rico, o Brasil com condições. Por isso muitas pessoas acreditam que os pobres do Brasil são ricos em Moçambique. Enquanto na verdade nem é verdade. Pobre é pobre em qualquer lugar porque enfrenta todo tipo de dificuldades. Então, quando se diz que o pobre Moçambique é diferente do Brasil, isso não constitui a verdade. Outra coisa é a questão da exposição à violência. Muitos moçambicanos acreditam que o Brasil é um país muito violento. Isso graças a emissoras como, por exemplo, a Record, que abusa do sensacionalismo nas suas matérias. E nós consumimos aquele conteúdo como se fosse a única coisa que vem do Brasil. É graças a youtubers brasileiros que nós temos acesso a conteúdos verdadeiros. E nós conseguimos ver a real realidade que vem do Brasil. E não a realidade que as televisões querem que nós conheçamos. E as televisões brasileiras são um dos motivos mais fortes que fazem os youtubers moçambicanos falarem do Brasil. 3. Exposição à cultura brasileira. Eu decidi separar a questão de televisões e exposição à cultura brasileira. Por quê? Porque aqui na exposição à cultura brasileira, eu falo mais das coisas como carnaval e músicas brasileiras, acima de tudo. Mano, vocês não estão a perceber? Todos os senhores daqui de Moçambique, pessoas que vivem cá em Moçambique, consomem bastante músicas brasileiras, mano. É incrível como nós só conhecemos cantores do Brasil. Eu, em particular, adoro muito a música brasileira. Isso às vezes é normal, vocês não estão a perceber. O funk brasileiro aqui em Moçambique tem um nível de popularidade muito grande, muito grande mesmo entre os adolescentes. A música sertaneja tem uma popularidade incrível entre os mais velhos, os meus pais, principalmente os homens. Muitos homens escutam aquelas músicas de sofrência, etc. Então isso também tem influenciado, tem despertado aquela paixão dentro dos moçambicanos. E faz com que eles achem que o Brasil é um paraíso, mano. Você tem que imaginar um país em que as pessoas, os pobres são ditos ricos. Em que a música é uma das melhores do mundo. E você fala de carnaval, bebida, etc. O único medo que eu posso listar aqui que os moçambicanos têm no Brasil é a questão da violência. Aquela que eu falei na exposição das televisões que abusam e usam do sensacionalismo para mostrar o Brasil de uma forma um pouco distorcida. De uma forma conveniente para elas. Então, aqui na cultura eu destaco mais a música. 4. Visualizações. Mano, eu não vou ser hipócrita em não mencionar as visualizações. Mano, o público brasileiro é um dos públicos que mais usa o YouTube. E consequentemente, é o público que mais dá visualizações por vídeo. Então, fazer vídeos relacionados ao Brasil só atrai mais o público brasileiro. Faz com que as pessoas em busca de visualizações façam conteúdos relacionados ao Brasil. O que não é de criticar nem é mal, porque o que faz funcionar um YouTuber ou o que faz funcionar o YouTube é a questão das visualizações. E é muito frustrante quando um YouTuber faz um vídeo e não consegue o número de visualizações pretendidas ou o que ele desejava. O número de visualizações é uma coisa que desperta muito interesse no conteúdo brasileiro. Então, muitos YouTubers moçambicanos falam do Brasil por visualizações. Porque dá visualizações. Temos muitos exemplos, como o exemplo do Aurélio do Rosário, que teve aquela transição de conteúdos de comédia. Antes, para quem não sabia, Aurélio do Rosário era um comediante. Mas passou de comediante a apaixonado por Brasil. Como ele não esconde para ninguém. Apaixonado por Brasil por quê? Porque o Brasil é o Eldorado dele. É que dá muitas visualizações. Então, é uma das coisas que faz com que muitos YouTubers falem de conteúdo brasileiro. O número de visualizações que esse público atrai. Antes de chegar à quinta colocação, quero pedir desde já, humildemente, de forma humilde, me dirijo a si que está nesse vídeo. Coloque aí nos comentários qualquer coisa que seja e subscreva-se e ative o sininho de notificações nesse canal Verdades da África. Que eu prometo que tu não vai se arrepender. A seguir, nós temos, em quinto lugar, em quinto lugar, nós temos o público brasileiro. Mano, o público brasileiro, eu acho que é um dos maiores públicos da plataforma YouTube. Acho que é o público mais ativo que existe na plataforma YouTube. Mano, os brasileiros estão sempre online. E é um bom público para dar conteúdo e dar um feedback imenso. São pessoas que são capazes de fazer muita coisa ou tudo para ver seu ídolo ou a pessoa que eles gostam lá em cima. É daí que pessoas como, por exemplo, o Dilma e Ibrahim têm um público muito engajado. Aquele público que, quando ele quer fazer uma ação de doação, eles estão sempre lá para ajudar. Então, isso é uma coisa que estimula muito a malta TK de Moçambique a fazer esse tipo de conteúdos direcionados ao público brasileiro. Isso eu acho que é um dos melhores motivos. Eu gosto muito do pessoal do Brasil. E um beijo. Mas antes de terminar o vídeo, queira pedir novamente a sua subscrição. Estou aqui chato. Subscreve, 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 subscreve. Por favor. Esse é o canal Verdades da África. Até a próxima. É nóis. Coloquem nos comentários um tema. Tchau, tchau. Tchau.